Oi, olá, olá, gente, sal e pimenta, bem aqui na frente da feirinha da Concórdia Casaco Teddy, olha, forradinho, olha esse, daqui a pouco o rapaz vai virar pra gente ver a frente É uma graça, tá escrito aqui sal e pimenta, essa calça lindíssima, olha, todos com a marca Esse conjunto, gente, última moda agora, tá, top, esse topzinho, né, que tem esse recorte aqui, moda gringa É a última moda, gente, é assim, é o que tá pegando no momento E tem uma promoção também de um vestidinho, olha, ele vai virar pra vocês verem na frente, olha que lindo Quanto que é esse aqui mesmo? Esse é R$149,90 R$149,90, é de marca A calça é quanto? R$110 R$110,00, da pimenta doce O casaco R$179,90, sal e pimenta E a calça leg? R$110,00 R$110,00, o conjunto? R$129,90 R$129,90 Aí ele vai ter também tênis, olha esse, fiquei apaixonada por esse R$200,00 e quanto? R$29,90 Tudo de marca, tá, gente? Olha, tênis lindos Olha esse daqui também, esse aqui, deixa eu ver Olha, é poliamida, ele é com shortinho, tá? Quanto esse? Esse daí tá saindo R$179,00 R$179,00, olha as costas dele como que é Olha, gente, ali em estação Brás, tá? É bem na porta mesmo da Feirinha da Concórdia Olha esse vestido, que coisa linda Tops incríveis aqui Olha, tudo lindo Ele só trabalha com o original, dá pra ver quando a gente pega assim, dá pra ver a poliamida macia Os tops tá qual faixa de preço? A site da Lúcio estampado R$79,90 Os Luísos R$74,90 R$79,00, R$74,90 Esse aqui tá saindo R$39,90 Então, gente, roupa de marca, eu vou mostrar bem a localização, olha esse Esse aí tá R$39,90 R$39,90 Então, esses de marca, a partir de R$70,00 e R$4,90 E os tênis, olha isso, gente Olha esse Quanto tá esse aqui também? Esse aí tá de R$250,00 por R$199,00 E é da Bubu? Esse daí tá na promoção Promoção R$400,00 por R$320,00 R$400,00 por R$320,00 Olha, Bubu, Bubu Deixa eu mostrar a localização pra vocês Ali, saída do trem, tá bom? Saída do trem do Brás E a entrada da Feirinha da Concórdia aqui E ele fica bem aqui no 1843 Embaixo do viaduto, tá bom? Aqui do lado tem uma loja de panelas Que uma vez eu fiz um vídeo aqui dessa loja de panelas Bombou tanto Então você já compra panelas E já compra as roupas aqui Dele que estão maravilhosas Olha essas saias que vão até o 44 R$28,00 no dinheiro R$30,00 no cartão Tanto faz atacado Ou varejo Tem um vestido aqui de manha comprida No plus R$45,00 Olha as saias que lindas Estamos aqui na Dona Riza Feirinha da Concórdia Bem na entradinha Como quem vem do Metrobras A porta de entrada é aqui E os moletons Estão em qual faixa de preço? Tamanho? Até 44 também, né? R$40,00 Os vestidos estão lindíssimos Em malha canelada R$45,00 no dinheiro R$47,00 No cartão Modelinhos de saias Super variados E as blusinhas em tricoline Elas estão em oferta R$25,00 E aquela branquinha Com botão forrado Que linda R$35,00 R$35,00 Maravilhosa Até o 44 também Saias Vou mostrar pra vocês Essa loja Olha esse conjunto roxo Obrigado Ele está Opa, opa Ele está R$160,00 Mas olha a qualidade Lindo demais Chique, gente Maravilhoso Feirinha da Concórdia Esse vestido Também está demais Olha, ele é vazado Na cintura Ele está R$85,00 Olha o style As calças Alfaiataria Cores lindíssimas Essa daqui Está R$90,00 Porque ela tem um cinto Diferenciado Essa aqui Está R$75,00 Cores super modernas Deixa eu mostrar O cartão Feirinha da Concórdia O primeiro pavimento Como quem vem Do Metrobras Olha esse vestido Também Super bonito Os tops Em tricô A partir de quanto? Ela falou R$30,00 A partir de R$30,00 R$35,00 Qual cor tem o conjunto? Conjunto Vai ter roxo E rosa E preto Roxo, rosa e preto Plus size Aquele ali Peplum R$40,00 A partir de R$40,00 Os slims Lá em cima R$35,00 Tem jacar, suplex Tem malha Olha R$35,00 R$40,00 Tem um aqui Com essa manga Toda trançadinha R$30,00 Conjunto Plus size G1, G2, G3 Está R$75,00 Com a jaquetinha E a calça E os tamanhos padrão Está R$60,00 Vestidos longos Que vestem até o R$48,00 Que vai até o GG R$40,00 Deixa eu mostrar as fotos Tem ISO E tem esses daqui Com essas listinhas Olha aqui Eles aqui Corredor A R$38,00 R$40,00 R$38,00 R$39,40 R$38,00 R$39,40 Muito antiga Você está há quanto tempo aqui? Cinco anos? Seis anos? Muito antiga aqui Que eu já conheço há muito tempo E esses vestidinhos Está quanto? R$35,00 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 Quem ama tapetinhos de crochê Eu amo Esse da Corujinha E ele tem de várias cores Que depois ele vai mostrar De tudo Ele tem várias cores Olha R$95,00 R$3,00 Três peças Com passadeira Essa passadeira é grande Aí tem de R$85,00 Tem de R$75,00 Três peças Com a Corujinha Está R$70,00 O outro de crochê Ali do lado R$55,00 Tem outras coisas também Várias passadeiras Aqui Olha só Tem pano de prato Tem rede Tem manta Feirinha da Concórdia Tá, gente? A Banca do Chico Corredor A Está meio embaçado Vamos esperar Desembaçar Desembaça Desembaça Olha aqui Corredor A R$88,90 Aí você mostra Oi, tudo bem? Tem de Coruja Com cinco peças Quer mostrar? Ah, vamos mostrar então Tá quanto Coruja com cinco peças? R$100,00 R$100,00 Seu banheiro vai ficar lindo Caixa acoplada Ai, que coisa mais linda Esse aqui é o porta-papel higiênico, né? O outro estava de costas Não deu pra ver Mas olha o porta-papel higiênico, gente Aí vem as três peças Que é o tapetinho O pé do vaso A tampa do vaso Olha o vaso marinho Que coisa mais linda Como eu amo essas corujinhas Olha o porta-papel higiênico Que coisa mais fofa Esse R$100,00 E o de três peças R$70,00 Olha o inverno chegando Aqui na feirinha da Concórdia Com parcas Com cores lindas R$160,00 Essas vestem até o 46 Tem várias cores de parcas Cartãozinho Serinha da Concórdia Aí além das parcas Também vai ter os casaquinhos Também por R$160,00 Biquinis A partir de R$35,00 Aquele ali que eu adoro Doutora Deolaine R$45,00 Deixa eu ver como que é essa parca Olha Ela tem botão de pressão E tem o zíper E é forrada com Deixa eu ver Ela é forrada com pelo, gente Por dentro Ó, por dentro Ela é Com pelo Então R$160,00 Mas muito quentinha É um casaco assim Pra vida toda E tem uns modelos diferentes Olha Esse daqui Tem um outro tipo de bolso E o bolso com zíper Olha Todas tem punho na manga Punho na manga Bolso com zíper Essa aqui tem esse detalhe Essa aqui o detalhe é diferente Desta Essa também Todas são diferentes O detalhe Mas tem esse pelo no capuz Que é muito legal Oi, olá, olá Gente, eu estou no Caldeirão da Juta Essas blusinhas vestem até os R$50,00 E o tecido é seda crepe R$15,00 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 E o macaquinho Esse preto O fundo preto É R$35,00 E esse daqui Azulzinho É de cedinha E ele está R$40,00 R$40,00 Várias estampas Dessas blusinhas Muito fofas Olha Caldeirão da Juta Deixa eu mostrar o cartãozinho dela Onde você vai encontrar Essas blusinhas E esse macaquinho Em seda Também vou mostrar A entrada Ali É a Rua da Juta E do lado Aqui, ó Do lado É o Shopping da Juta Olha aqui como está A entrada Bastante gente hoje A entrada Do Caldeirão da Juta Olha essas blusinhas Essas eu não peguei o contato Mas só para vocês saberem o que tem Eu peguei Dessa daqui Que é esse contato Que eu mostrei para vocês Com essas blusinhas Full size De seda Porque é muito difícil Achar Tamanho grande Assim E esse precinho 15 reais Apenas Mas As roupas aqui Estão divinas Como vocês podem ver Que linda E ela falou Que é 15 reais Olha Com babado Lá 15 reais A cliente Está amando Ali Os modelinhos Gente Olha o que eu encontrei Aqui no Caldeirão da Juta Ele é viscose Seda Seda crepe Duna É duna Tipo uma seda 45 reais Ele veste o 46 Gente Estou tão feliz De ter encontrado Um macaquinho Que veste o 46 Aqui o contato dela E também vai ter no liso Em várias cores Olha aqui As cores do liso Deixa eu mostrar ele no corpo Aqui no manequim Quer dizer Lindo Lindo 45 Veste até o 46 Você acredita? Você acredita Até o 46 Eu estou boba Eu estou boba De saber que ele veste Até o 46 Que é muito difícil achar Abre ele de novo aqui Por favor Ela vai abrir um aqui Muito difícil achar Esse macaquinho Até o tamanho 46 Aproveitem gente Você faz correr Entregue em ônibus Se precisar Faz Faz envios Faz envios Estou apaixonada Quando eu receber Espero que ainda tenha Porque eu vou querer um desse Esse daí Esses daqui São clássicos São chiques Olha Muito chique Mas o onça É style Todo mundo gosta De ter uma peça Onça No guarda-roupa Então gente Caldeirão da Juta Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Onde você está A localização Ela está aqui Olha gente Perto da entrada Da Rua da Juta Peraí Deixa eu ver Olha Ali é a Rua da Juta Aqui do lado É o Shopping da Juta Certo? Então Rua da Juta Shopping da Juta Você entra E você sobe a rampa Sobe a rampa Subiu a rampa Quando você sobe a rampa Você vai ver isso aqui Aí você vira Para Para Esquerda E ela já está aqui Do ladinho Olha Ela está aqui Do ladinho Tá? Caldeirão da Juta Embaixo do Hotel Family Aqui você encontra de tudo Beijos Até o próximo